O Barco Balança Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está Às vezes me sinto cansado de tanto lutar A cruz pesa tanto que penso até mesmo em parar Mas olho pro alto e penso Em tudo que Jesus passou Por mim ele sofreu Nem tanto não parou Mas olho pro alto e penso Em tudo que Jesus passou Por mim ele morreu Foi grande o seu amor E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está Pensando em seu sofrimento Então reanimo Meu sofrimento é pequeno E assim vou seguindo Não há nada que se compare A tudo que Jesus passou Por mim ele sofreu No entanto não parou Não há nada que se compare A tudo que Jesus passou Por mim ele morreu Foi grande o seu amor Por mim ele morreu E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está Aleluia! 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 noticeda o balcão é? É uma pequena coisa. Outra coisa que será feita